Bem-vindos, Nerds e Tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, pra trazer pra vocês tudo sobre o DMZ. Hoje foi a revelação do DMZ, Hayashi, Zigueira e Stolen foram lá pra Los Angeles, no escritório da Infinity Ward, testar esse modo, que vai ser como o modo saque, que estava antes no Warzone 1, vai ser um modo gratuito que vem junto com o Warzone 2, e provavelmente vai ser usado pra upar as armas, etc. Sobre essa questão das armas, eu quero muito entender ainda como é que vai funcionar, mas já vou deixar pra vocês. Uma partida inteira de multiplayer tida por volta de 5.000 a 6.000 de XP, com o vale de XP dobrado, tá? Depois dessa partida aqui que o Hayashi fez a extração junto com os meninos, ele recebeu 28.800 de XP. Uma partida. Eles gastaram aí cerca de 18 minutos, uma partida de multiplayer dá 10 minutos, então é como se fosse duas partidas, ao invés de você receber cerca de 10.000, eles receberam 28.800. Eu gostaria de saber se vai essa XP pra arma deles também ou não. Outro detalhe muito interessante aqui, no mapa a gente pode ver um trenzinho, tá? Então assim como o Verdansk é antigo, a gente tem um trenzinho fazendo toda a volta aqui da linha de ferro, assim como tinha em Verdansk. Então o Almazra tem as suas semelhanças aí com o Verdansk. E esse aqui é o cerne do DMZ. O Hayashi abriu um modo pra gente, um mapa pra gente, e eu vou explicar algumas coisas pra vocês. Nós temos aqui missões verdes e missões brancas, tá? As missões verdes são missões especiais, né? Essa aqui, por exemplo, da caçadinha, é a missão de HVT, é o High Value Target. Você vai entrar lá, você aceita essa missão e você precisa eliminar um bot, tá? Esse mapa aqui é lotado de botes, os bots têm blindagens fortes, eles absorvem bastante tiro, tá? É difícil você progredir pelo mapa simplesmente correndo. Cada bot dá 100 de XP, aliás, pra você eu passo as armas também. Se você for pra uma dessas cidades aqui, ó, a cidade é lotadíssima de botes. Então você vai matando os bots, você vai perseguindo esse High Value Target e você consegue eliminá-lo e fazer a baixa confirmada. Você chega no corpo dele, confirma que ele tá morto, e aí todo o seu time ganha XP muito grande e ganha também dinheiro, né? Esse mapa aqui, basicamente, é um Tarkov ao estilo COD. É um Tarkov que não tem Friendly Fire, é um Tarkov que tem mini mapa, então ele é mais arcadão, ele é menos tryhard, a comunidade agradece. E eu achei um pouco confuso, né, no começo do mapa, porque você cai e ele não te fala absolutamente nada. Ele não tem escrito na tela assim, ó, lutei e cumpra missões, acumule o dinheiro e extraia. Eles simplesmente começaram e largaram ele no mapa, com esse monte de ícone aqui. Então eles tiveram que gastar um tempinho tentando entender o que cada ícone significava. Você tem veículos pra se locomover melhor entre os pontos de interesse. Aqui você tem, por exemplo, safe houses, né, posto de gasolina, você tem como abastecer os seus carros, eles têm combustível, esse combustível ele gasta. E as missões verdinhas são as missões de maior interesse. Aqui você tem a de materiais nucleares, enfim. Você vai pra essas missões verdinhas, você cumpre as missões, para maior quantidade de XP, você pega itens importantes de serem extraídos, como, por exemplo, maletas de armas, né, armas exclusivas, armas importantes, que foi o que o Hayashi fez ali no final dessa play, por exemplo. Eu vou dar play aqui na parada pra vocês continuarem acompanhando. Eles conseguem eliminar um outro squad e eles pegam uma maleta de armas e eles extraem com essa maleta de armas. E isso dá muito XP no final, além de dar pra eles, no inventário, algumas armas contrabandeadas. Então é isso. Você se desloca no mapa, matando os bots, procurando as missões verdes e utilizando algumas áreas brancas pra, né, áreas brancas são recursos da fase. A caixa, a caixa não, desculpa, o Walmart, né, a Buy Station, a compra, tá marcada de branco, as Strongholds estão marcadas de branca, aqui tem uma sala dentro do aeroporto que tava trancada, tá marcada de branco, se você achar a chave do aeroporto, você consegue entrar lá e lutear pra caramba. Então, essas partes são objetivos secundários, onde tem item, onde tem algumas coisas interessantes pra você pegar, mas não são os objetivos primários. Você tem 25 minutos a partir do momento que você entra no jogo e você tem que extrair até esse timer ser completo. Extrair, você manda uma granada de fumaça, vem o helicóptero, pousa e você entra, você precisa ficar 4 segundos dentro do helicóptero e você vai embora e leva tudo que você coletou. Em termos de dinheiro, tudo que tava na sua mochila, e aí tem dois tipos de mochila, tá? Tem a mochila de itens e tem a mochila de blindagem. Todos os meninos aqui embaixo, ó, eles têm uma blindagem só e durante a play eles encontram mochilas pra duas blindagens e pra três blindagens, como é no Warzone, você passa no placa três blindagens. E tem a mochila de itens também, que você consegue expandir a quantidade de itens que você carrega. Durante a sua play você acha laptop, que custa, por exemplo, 1.500 dólares, você encontra armas, você encontra, sei lá, peças de eletrônicos, tudo isso tem um valor em dólar e tudo isso vira dinheiro quando você extrai. No menu você pode pegar todos esses dólares que você extraiu junto com eles e transformar em vantagens, em comprar armas, comprar acessórios, comprar espaço de loadout, né? Você tem até três slots de loadout, de armas de loadout, pra você comprar, pra você desbloquear, enfim, você acaba customizando, é toda uma experiência, não é simplesmente um jogo de saque que você cai, você faz aquele jogo e você puxa um outro, entendeu? É uma, toda uma progressão diferente, eu gostei bastante disso. Então nós temos aqui, múltiplos objetivos, muito bot, torre de UAV. Eu acho que a gente não mostrou isso ainda, vou mostrar pra vocês. Aqui o Hayashi vai ativar uma das torres de UAV, né? Fica espotado no mapa como objetivo branco, e você ativa uma torre de UAV e ela fica espotando todos os bandidinhos do mapa. Olha aqui em cima. Todos os pontinhos vermelhos são bots, tá? E aí o Stolen vai pegar lá a missão também de High Value Target, e aí vocês precisam se deslocar por dentro dessa cidade cheia de NPCs pra fazer a missão do alvo prioritário, tá? Lembrando que aqui no DMZ você cai em trio e você tem outros trios no mapa. O mapa é muito grande, Almazra, mas você tem outros players lá. Inclusive eles se encontram no final, perto da extração, e conseguem eliminar o trio adversário e pegar todo o loot da galera e extrair com o loot duplicado praticamente, o loot deles e o loot dos players. Então você luta bastante com o bot, mas você pode ser surpreendido com o player, então é bom você ter bastante noção do que que tá rolando, bastante inteligência dos seus arredores, né? Se você perceber bem, os bots ficam marcados como pontinho, e o player ele é um pequeno losango, né? Então se você tá ativado com o vant aqui, você consegue inclusive ver players também aproximando. Sobre as armas, as armas no chão, elas têm um recuo, principalmente os rifles de assalto, que precisam, vocês já viram no multiplayer, precisam de uma customização dos acessórios. Eles estão com um recuo bastante selvagem, tá? E vocês podem ver ali no cantinho do Hayashi, que ele pegou uma P90 que tem dois acessórios só, dois ou três, tá? É o máximo de acessórios que eu vi das armas do chão. Essas armas que você pega dentro do jogo são chamadas armas contrabandeadas. Se você morrer, você perde essas armas. Já no menu, você consegue desbloquear espaços pra levar uma arma do seu loadout. E isso custa dólares, você usa os seus dólares pra montar o seu loadout e pra levar em um desses espaços. Então você pode levar um rifle de assalto, ou uma submetralhadora, e o resto você pega do chão. E com o tempo, você vai desbloqueando dois ou três espaços. Você pode levar, inclusive, uma arma na sua mochila, né? E ir trocando, enfim. Você leva os seus acessórios, os seus equipamentos. Tudo isso é muito passageiro, né? Vale lembrar que esse modo DMZ, esse modo do Tarkov, se você morre, você perde. Você volta pro menu, você monta outro loadout e cai de novo. Olha só a esponja, né? Como é que absorve bala esse bote aqui com blindagem. Às vezes é complicado lidar com esse bote. Aqui só mostrando, o Stolenzão conseguiu eliminar o alvo. E tá ali, 5 mil dólares pro time, né? Confirmar que o alvo está morto. Deu 5 mil dólares pra todo mundo, deu 250 de XP. Essa foi uma missão verde. E aqui o Stolen e o Zigueira vão pro prédio à direita e lá dentro tem uma caixa de armas, ó. Weapon Case Pick It Up. Na localização 1. Na verdade, tá marcado lá em cima, ó. Deu um ping lá em cima, ó. Então, ele marcou que um time, os jogadores, pegaram uma Weapon Case. Então, é outro trio. Você sabe que lá tem jogadores. Ah, foi exatamente isso que rolou, ó. Então, eu não tinha visto isso. Olha só. Eu falei que no final, na extração, eles tinham encontrado com outro trio, mas eu não tinha visto essa mensagem. Nesse momento, o outro trio pegou o Weapon Case, né? A caixa de armas. E marca onde ele pegou. Então, você fica meio que refém. Você pega a caixa, você vai querer extrair. Por quê? Te dá um bônus muito bom no final. Enquanto isso, eles estão aqui trocando com o bote e tal. Tá tudo bem. Essa aqui é a Buy Station, ó. Você tem armas de contrabando. Você pode pagar dólares dentro dessa partida pra conseguir armas que são armas passageiras, são armas descartáveis. Mas você pode querer jogar de sniper e não ter achado algo. Você vende os itens valiosos que você achou. Sei lá, você achou sucata ali de eletrônicos. Custa 250 dólares. Vai vendendo cada uma delas, vai adicionando mais dólares pra você e aí você gasta ou com acessórios, pode ser máscara de gás, pode ser placa de colete, enfim. Ou você compra armas contrabandeadas. Essas armas contrabandeadas, claro, não são permanentes suas. Se você morrer, você perdeu. Não é aquela arma garantida do loadout. E tem ali, velho, você consegue sumonar, você consegue comprar, e o Hayashi comprou, um LTV, que é um veículo leve com turret. Ele foi na Buy Station e ele comprou um LTV. Olha que foda. Ele puxa aqui, tem ali a backpack média, a mochila média e tal. Ele comprou um LTV. E aí, todo o squad dele vai se deslocar com esse LTV que veio de paraquedas. Olha a entrega aqui. Ele pagou 8 mil e eles têm um veículo com turret para se deslocar dentro da cidade, cheio de botes. Já vai garantindo aqui umas eliminações. E aí, eles perceberam. Eles falaram assim, caramba, velho. Bateu aqui um alarme de seis minutos para extrair. Nós vamos em direção à extração. Chegando aqui na região de extração, veja que está marcado ali. O jogador está marcado. O jogador que está carregando uma case, a caixa de armas, ele fica marcado. Então, é perigoso. É como se você pegasse um reizinho. Tá ligado? Agora, vocês vão ver aqui o trio aqui do Zigg, do Hayashi e do Stolen consegue extrair. O Hayashi pega a weapon case. O weapon case foi roubada. E aí, eles chamam o helicóptero aqui na fumaça verde. Vem o helicóptero. O Hayashi está esperando, por exemplo, como acontece no Warzone, descer. Ou como acontece no saque, descer as cordas e você colocar alguma coisa. Não. O helicóptero pousa. Cuidado para você não ser esmagado. Ele quase é esmagado aqui. E aí, acontece a extração. Faltando 2 minutos e 45 segundos. E o Hayashi extrai. Toda a equipe extrai. Compraram coisas aqui, né? Se não tivessem comprado, extrairiam com mais dólares. E o Hayashi tem esses bônus da weapon case que ele puxou. Então, muito, muito XP. Eu quero saber se esse XP conta para arma também. Assim, no multiplayer, tudo que você faz, assim como no multiplayer, como tudo que você faz, conta também. Seria ótimo para, sei lá, pegar um sniper, pegar uma 12, que de repente você não upou e colocar XP lá em cima. O DMZ, honestamente, me deu vontade de jogar. Me deu bastante vontade de jogar. Se esse for um novo modo saque, vai ser difícil você fazer solo. Tudo, né? Olha só a quantidade aqui. O weapon case, a sua recompensa. Colocou lá uma skinzona, ele ganhou uma skinzona, né? Que bacana, velho. E olha só a quantidade de XP. Squad loot box found mais 10 mil. Open containers. E aí todo o pessoal que ele matou, né? Os bots, bônus de extração, bônus de combate de miscelânea, kill de operador. Velho, tá sinistro. Tá sinistro. Bom, eu acho que eu abordei tudo que eu vi, tudo que me chamou atenção e que é interessante nessas primeiras quedas que eu assisti de DMZ da galera que tá lá, do Hayashi, do Monstrão e do Zigueira. Se vocês tiverem dúvidas, coloque aí na descrição que mesmo que não tenha aparecido aqui nesse vídeo, eu vou pesquisar pra responder a vocês. Deixe o like e se inscreva no canal que eu vou trazer tudo sobre DMZ e sobre o Warzone 2 à medida que forem surgindo aí essas liberações. Beleza? Beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri